Abertura Abertura de Abertura Jan Abertura Za É que é isso que eu te pedi? Eu te pedi. Eu te pedi tudo! Porque ela avantей-te de fazer isso. Eu não ا começar a fazer isso. Como eu disse? Hum hum. Ele vai ficar muito bom para mim. Ah, ele deve estar bem cuidado! O que você vai estar comente aqui? Vem viver, você vai falar... era como alguém que você teria. Você é muito importante, Sanya. Sanya o que você sente de fazer isso? Se você pode fazer isso? Pois é, Sanya! Nós não temos que ver isso. Você tem que viver de fruto? Não, eu vou viver de fruto e derrubando o amor. Não, não tem tudo isso. O que é o cara que quer dizer? Como é? O que é o lança, né? O que é isso? Não é o lança, né? Não é o lança, né? É, já o lança, né? O que é o lança? Eu sou. O que é o lança? É o lança, né? É o lança? 儿! O lança, né? É o lança que eu vou fazer, né? O lança... O lança? O lança? O lança... O lança? O lança... o que é? Não, eu não tenho... É isso aí... é isso que você está fazendo. Você não sabe se eu quiser. Não! Não, não é? Isso é o que você quer fazer. Não, tem que ser? Não, não é? Você tem que ser a vida de você. Sim? Eu sou a vida, mas... Eu não sou a vida. o que é isso? E aí? É isso aí que se torna a gente, não é? 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 Se for para todos nos discursos? É o mesmo que a gente faz parte de nós? Agora, vamos? Tá bom? Não é? Não. E não? Nessem seBS do. Sim. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Não, não. 3, 4. Bem, o que é seu poder? Tá? Por que é meu poder? Do que é seu poder? Cause eu tenho que estar bem longe. Você tem que estar bem longe. Agora, eu vou acabar com isto. Os homens lhes quiserem. com a manhava que era um pouco mais como o alho? Ah! Mas o que ele ia fazer? O que ele ia fazer? Você vai fazer isso? Ah! Você vai fazer isso? Você vai fazer isso? O que é que ele vai fazer? Quem vai fazer isso? Você vai fazer isso? Fala, não é mais do que? Na verdade. Não tem ideia de que vocês terem? Mas é isso que você quer dar um bom tempo. Você quer que vocês terem ouvido. Sim, fai-me. Vocês esperam entender elas perguntas. Nessão, eu perco eles diriam que será. Não tem dúvida alguma coisa. Nessão é o que elas sejam entender. O que é isso? O que é isso? Eu não sei, mas eu não posso falar pra vocês Não, mas eu não posso falar para vocês Eu posso falar com vocês Eu não sei a gente Ah, não Não, eu posso falar Eu também não sei Eu não sei Eu não sei que tem que nas suas casas Eu não sei Por que não eu não posso comprar? Eu posso comprar você, onde você quer comprar? Você é hermoso de um pouco e sobe em alimentos! Apenas 1 para o tempo... É isso mesmo, e 1 para o tempo, vamos lá a mais de um pouco a mais de um pouco a mais de um pouco... Vamos lá, vamos lá para, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá para todos os concursos, vamos lá! Não, 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 não. Se você consegue fazer isso, não se torna nada. Não se torna nisso. Não se torna nisso. Se torna nisso, você consegue fazer isso. Se torna nisso, você pode me ajudar a fazer isso. E se torna... Música 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 Você se esp sieva? Eu estou com uma bosta aqui. Você é sua bota. Porque eu estarei. eu tenho tudo isso aqui. Eu tenho a consciência, mas vou com alguém. Tudo bem? Por que você quer dizer isso? Você está com certeza? Ah, você vai o seu filho? Você vai ver como ela? Você não tem depois de ver a sua família? O que é isso? E nós não estamos no fim do fim do fim de tudo. De nada, mas isso não é... E aqui eu acho que é uma criança que se esquece. Eu sudo esse pai, mas eu estou te ensinando, mas eu não sei fazer isso... mas eu posso te ver se não sei. Você sempre gostou de comer. Isso é tudo difícil do NOW. Mas eu não estou falando, nisso eu vou ser. Mas que isso é um dia em dia que vai lá. Eu sou um dia em dia. Eu sou um dia em dia. Porque eles vão lá. Isso é esse. Eu não sei se que eu sei. Eu sei que você pode aprender. Você pode falar que você pode saber se você tem. Eu sei que você pode fazer. Você vai ver você. Você pode fazer isso. Você pode saber se você não vai ver. É essa isso? Eu sou Brinão. Não, não eu sou. Eu sou de uma criação. A terra... Eu não estou com muita consenção. Você não tem uma! Você não está fazendo isso? Sim, sim. Eu tenho sido um dos fóspedes com a casa. Você não está? E sim. Sim, não sei se eu não sei, não sei. Não sei se eu não sei se eu não sei se eu não sei, não sei se eu não sei. Como é isso? Sim, não sei se eu não tenho a minha mãe. Você não está falando de uma mãe? É que eu não tenho a minha mãe. Você não sabe o que eu estou fazendo? Eu não sei se você está comendo. Sim, você está comendo. Mas não é que você não conseguiu a vida? Não, por isso. Não, por isso não. Você pode fazer um trabalho. Mas a gente não pode fazer um trabalho com a vida. A gente não pode fazer isso. A gente não pode fazer isso. Isso. Não, não é? Não, não é? Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Tchau, tchau. Não é, mas eu vou me dar uma ideia com a rica em seus olhos. Ah! Não, não é isso. Isso você vai me dar um caminho para a vida? Você vai me dar uma vida muito, então. Você vai me dar uma vida muito bem. Vamos! A gente vai. Ativar o tempo. Ou achar? Vamos lá? Vamos lá? . . . Vocês não me lembram, eu não vou fazer aqui, mas eu vou fazer aqui. Você não tem a minha vida, mas a minha vida é muito mais eu. Você não tem a minha vida, mas eu não vou fazer aqui. Isso, não é? Não é? Se você quer que ela fique em problema? Não é? Porque a pessoa se não pode atender de mim. Porém, ela está em problema. Eu não gosto de ninguém. Você vai vir aqui. Você vem com a pessoa. Mas não é? Eu vou vir aqui. Você vai vir aqui. Eu não vou vir aqui. Você não vai? O que é isso? Eu sou um filho sobre você e não sei? Não sei o que tem, gente, não sei o que pudesse. Aqui? Não sei o que pudesse? Eu já fiz o filho do que ela fez pra fazer o que ela fez. Eu não estou falando de um filho. Eu não sei porque tem que eu não sei. Eu não sei. Eu estou fazendo um filho para a gente que eu não sei. Eu não sei. Eu não sei o que agora. Acho que não é o que você tem. O Cheidou, o chean missiu latami fani nam tiktisan? E entego? Ngiara martir sarewa. Ngiara maru? Yenua. Ar mangi nam selu fefa khekizi. Mana wana tupko? Mana wana rora gizia. Arendee waj narwe saan. Ande kele riyam letana nerisar ngiara marwa. Ndi, fano vini nene. Ndi, san de akatsara masowu. Yene, eva fukat abet kumanti zioku. Iye. Nira mamana ya kansan fukat chansay. Sa ad bam tanga tanga na yanku e. Ayi. Arunua? Iye. Isavretu mia rakam noretu? Wai. Azafadku. Yizunyad de iskousanu chantale. Iye. 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 Eu te amo! Eu te amo Ahh! O meu é de é, tiene apenas 6 anos. E é que quer dizer? Como é que está na sua vez? Aham! É que eu quero agradecer. É que nós fizemos tudo bem! E eu... Para todos nós. É, nós fizemos muito bem na vida. Sim, e aí? Eu sou o mesmo. Eu tenho que fazer isso aqui no fim dos anos. Nesse vídeo, quando eu costumava falar para mim, ele não vai conseguir algo. Você tem que fazer isso aí. Você pode tirar isso aí? E você vai fazer isso aí? Eu não sei nada, mas quando você está fazendo isso aí... Aí você pode fazer isso aí. O que você faz isso? Ah, você faz isso? Você faz isso? Você faz isso? Não! Mas o senhor vai fazer isso aí? Você vai fazer isso aí? Não, não. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? É uma garota de mim. Hum? Parabéns? É uma garota de mim, mas ele não está me lembrado. Que isso é? Ele não vai ter uma garota de mim. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Não, 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 não. Não há nada. Não há nada. Por quê? Não há nada a vida. Não há nada, mas não há nada. Não há nada. Onde está a vida? Não há nada. Você não sabe nada. Você não dá nada a vida. Eu tenho um filho que não é para você. Sim, é porque vai ser um filho. A gente não pode ir para as vidas da minha família... mas não pode ir para a sua vida. Você não pode ir para a sua vida! Tem que poder ir para o meu filho muda. Você é com quem a família? Então, eu não posso. Esses são Ursula. Agora, eu vou falar muito bem a sua vida... O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Já não há nada mais? Não há nada mais? Não há nada mais. Nós temos que ser um filho de uma pessoa que está inventando um filho de uma pessoa. Você é uma pessoa que está vivendo? Agora eu acho que é uma pessoa que está vivendo. Temos que ser um filho de uma pessoa que fica vivendo. Aria-olam kituka-smez na pihava-nato-neosan? Ie? Marnurambai-fancaitan? Aaaaah, andu-li-ala-teena matevun-abim-matunga-nyue Fama-sava-yane-ore-fa-teena-mitr-tonga Ari-a-dohom-selu-ru-sa-titra-yane Ie-et-su-ta-tanakura-matauat-ena-oe, no? A-a-a-ar-mangat-siap-pehatu-san, yo? Muito obrigado. Eu vou se todo mundo fazer com os sombrios. Eu não sei. Eu não sei. Eu quero ver se é mesmo? Você... Eu... Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Você vai nos ver com os pernos, apenas para tirar isso? Não é sua mãe, mas não é sua mãe? Porque, não é? Não é sua mãe? Não é sua mãe? Não é sua mãe? Não é sua mãe? o que é que é que a gente pudesse ver? Não, não é? Não tem mais um filho? Isso é o que é que é isso? Ah, não tem que ser o que você quer. Não tem nada. Não tem nada. Mas não tem nada, de novo. Não tem nada. Não tem nada. O que é? Acesse o que é a vida, você está a demais. O que é? Vocês estão a pular um trabalho aqui para Bieber? Sim... Você tem que usar esse avião? Sim... Eu não sei se o que é assim. Se o que é legal. É isso aí. Você você está a pular? Sim... Você está a pular um marcado em Jesus? O que é isso? E... Digo... que são... o que é isso? Você a todo, senhora, o que é isso? O que é isso? O que é isso? O... 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 Ai... Ai... Não... O que você acha que você está fazendo? O que você acha que você está fazendo? Não é isso? Não é isso? Isso é assim, eu não sei. Eu não vou falar para mim. É isso? Eu não vou falar? Sim... Eu estou falando isso mesmo. Eu não vou falar de mim. Eu não vou falar de mim. Como você pode explicar? Quem vai ficar? Quem vai ficar porque ela vai ficar. Vamos dizer que você pode ficar rico. O que você vai ficar? Santal, Santal, a tznanina vem no teu? Tznanina, cá. Lá sai se lhe pipiu lá teu? Shhh, eu, eu vou lá, caro, caro, que eu. Eu vou lá, caro, eu, eu vou lá, caro que eu ia mele, caro que eu ia mele. Ah, tu é o mele? Sia, eu te dou a mele, caro? Pai pe a mele, caro em ti vamos lá. Tratou a mele, eu vou lá te... Ah, o se foi eu, eu não vou lá. Se, eu não vou lá, caro que eu vou lá. o que você sabe me. Ssshhh! Mura Mura? Santalla? Hum? Funa amna o arv... Sianna tungan o a ti? Funa Cava fati amna o arya aza? Exhuuki a raqafu a ti-an kwa diena o Santalla. Não, 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 não. Sim. Você vai... Láça? E aí, a vó! Olha, bíblha, a vó! Adia! Lá, vá! Ah, a vó! Olha, bíblha, lá, vá! Nossa, não é que a vó, não é que a vó... Deu um... Olha, essa casa que ele fugiu, não é que? A CIDADE NO BRASIL 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 Opa! E aí a quê? Opa! A minha filha é a filha só. Opa! É! A minha filha! Não acredito! Não acredito! Opa! A minha filha é a filha! Opa! Todos os outros. Todos os outros. Todos os outros. Todos os outros. O que é que tem? A gente. Gente. Bem-vima atchirávna. Tchia... À... Samaná tu náka... Funja-o... Funja-o... Matia... Énna-ra uviê tu... Fionnil-la-mi gama Fsa dumi-antzfunzovo... Dê na medileza al hangam sa-ni... Sadrán-fayenu koase... Nusei, não é? Nusei, Nusei, Nusei... Nusei, Nusei... E aí, o que você viu? Eu vou ver o que você viu. Eu vou ver. E aí, eu vou ver. Vila-fai-intum, rafa-ramiana, kim vira-fai-nin. E eu já lá, tu há de evoluir. Asamu-se, amiz! Vila-fai-nin, vila-fai-nin, vila-fai-nin. Como tinha se ganhado? Mas aí tem me químilhar ela e eu já chamo o genere. Andréa ... Você tem que ter comido com aழ? Ih a minha mãe para mim? Fui que quiser essa série! Ah já é muito legal! O que você acha? Ainda não se pode fazer. Se você não quer dizer você, não é só que você não quer dizer. Você não quer dizer. O que é que você quer dizer? Eu vou fazer isso. E você não quer dizer que você quer dizer? Eu não sei. E quem quer dizer isso? Eu disse que se torne a conta quando é ser uma mulher, se não se desperdiçam para provar isso para nos sentir? Porque como assim, eu vos prometi que meus irmãos e seu coração. Eu não vim aqui. Eu não vim aqui, Pana, pereza não vim aqui. Você não vai vir aqui. Como assim, eles podem me ver? Você é um filho muito bom? Você não tem que ir na vida. Não, não é? Você não é a minha mãe? Eu não sou um filho de mim. Não sou isso. Você não é? Você não tem que ir embora? Não é a minha mãe? Você não tem que ir embora. É isso não, não é? Não, 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 não. O que é minha mãe? O que é isso? Exatamente. Eu, por que eu não estou aqui para mim? Eu estou aqui para mim. Eu não estou aqui para mim. É meu nomeado. Eu não estou aqui para mim? Eu não estou aqui para mim, não estou aqui para mim? Eu não estou aqui para mim. Não consigo ganhar dinheiro. Não consigo ganhar dinheiro. Seus filhos são os dois, mais não sei. Você ainda não pode ganhar dinheiro. Não podemos ganhar dinheiro. Não podemos ganhar dinheiro. Seus filhos e pessoas não conseguem ganhar dinheiro. Número 4 é. e a outra. tem que ficar sem as decisões na Rádio, torcendo a todos esses homens. A primeira pessoa que nunca enviou tinha que ser uma propaganda e que tinha sido algo de que os filamina se você fica a responsabilidade. Então, todos os filamina não é o que a gente está O que é isso? ... ... Antanala, Tantarindrem Seu, Lusra da Nitiar Yasina Fanala. Novedumni Luisa Ravelsou, Soufaniri, Sara Arandiamboudaniarifu, Ralal, Ari Cristopho Rapiarmanan.